Bem pessoal do BlogAuto, eu sou o Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai conhecer o Audi SQ2. Roda a vinheta! E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a versão esportiva do Audi Q2. Q2? Sim! Lá na Europa a Audi tem um modelo menor que o Q3, que é o Q2, é um SUV de entrada, digamos assim, e que infelizmente, pelo que a gente conversou com o pessoal da Audi aqui no Brasil, nós não teremos essa versão no Brasil. Mas uma coisa legal que eles acabaram de fazer por lá é que é lançar uma versão esportiva, o SQ2, com motor 2.0 de 300 cavalos, tração 4, faz de 0 a 100 em 4,9 segundos. O carro é bem legal, velocidade máxima de 250 por hora. Então, chega de papo, vamos lá conhecer como que é esse Audi SQ2, infelizmente um carro que, neste momento, não teremos no Brasil. Roda o vídeo! Mas antes eu queria dar uma dica pra vocês, pra vocês, se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus, e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Auto posta, e são vídeos diários. Então, se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada! Eu só não posso deixar você ir, o Senhor sabe que eu tento, também. Você disse que eu era o único, ninguém gosta de ser assim, também. Você fez esse problema e me deixou com os pedidos. E o melhor, não custa nada! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau